Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive, tão querendo me chamar pro racha, vivendo minha life, sou chato, tô tipo life, a potência, solta nois, Didi, que é solta nois! Aê! Chamaram vermelho, foi improvisada, chegou aqui todo perdido, quase que eu não entendo nada, cê tá ligado que é sua morte, deu ruim, porque hoje pra você não vai ter o canto da sorte, tá ligado mesmo, cê faz feia, cê tá iludido, o único canto é o canto da sereia, sabe que é assim, na moral, porque é independente, você cria o talento e não é surreal, isso mesmo, você só faz prosa, porque em ara, isso é o ponto cor-de-rosa, sabe porquê? Tô improvisado, porque da água que saiu hoje você vai afogado, cê tá ligado que é assim que eu vou fazer, improvisado e proceder, antes que isso aconteça, criar de mim é causa impossível, vai ser quando o curupira pro pé pra frente e a mula cria a cabeça. E aí mano, ele falou de sorte, esse é o ofício, pro cê ganhar de mim truta, nem no dia de São Patrício, cê entendam camarada, que o bagulho é muito louco e essa questão da nevada, é o dia de São Patrício que eu somo, pra você ganhar de mim, nem se existe gnomo, você não entendeu que o bagulho é o tesouro, mas só tem a minha rima que é o pote de ouro, e aí, cê não tá pegando, é o bagulho que eu chego, eu tô insano, ele falou de boto cor-de-rosa aqui na rima, só que o vermelho tá mais é pra orca assassina, cê entendam meu camarada, escuta o que eu te falo, a rima bem pensada, o bagulho é louco, meu freestyle é arte, orca assassina, vermelho te mata, estilo jubarte. Vamos lá família, barulho pra cima do reféu, barulho pra cima do vermelho, vamos ver o vermelho, vai que vai. Eu vou te explicar porque eu fiquei perdido, eu sou incomum, me falaram que eu ia pegar o MC, não contei nenhum, eu ia batalhar com o MC, só que eu não entendi o que acontece aqui, batalha de MC, o bagulho é incomum, a batalha é de MCs, mas aqui só tem um, o ring é de bang bang, eu arranco o sangue, reféu peitou de frente, não aguento com a gang, aí, eu tô perdido, sem batifaria, sua mente tá perdida, e olha que cê tá com a guia, entende caralho, o bagulho que é sua sessão, é guia, cê tá cego, então é melhor chamar um cão. Eu tô perdido? Não, cê acredite, eu fecho o olho e vou fazendo rap apenas escutando beat, porque cê tá ligado na questão, você enxerga, mas o rap truta assim não tem visão, cê tá ligado mesmo, não vacile, isso aqui é freestyle, isso não é rima, isso daqui é freewheeling, você entendeu como é que faz? Só que na pegada deu pra ver que você nem é eficaz, é a orca, a baleia assassina no caminho, paga de baleia, mas no fundo é um golfinho, você sabe que só é assim? Então você vacila, seu freestyle é bem ruim, os cara quer o cortamento da Adidas, que é laranja, só que hoje na batalha é cê que morre de laranja. Tranquilo, tranquilo, eu sou galvinho, isso faz parte, Só que o beat é o mar, em cima dele eu faço arte Cê não entendeu meu camarada, infelizmente pra você a ideia já tá passada Mas tá suave isso daqui é raciocínio, cego canzinho Hoje eu acabo com um poodle de condomínio Tá ligado mesmo que é assim, rola e finge de morto Mesmo assim você não vai ganhar de mim Cê não entendeu aqui nesse frame, falou de roly vermelho no beat estilo roly game Aí você falou de poodle, meia do reféu é instantâneo Vamos fazer um cup noodle Fazer um miojo, um freestyle instantâneo Só que eu chego na pegada agora que sou momentâneo Cê tá ligado que eu vou assim, é miojo Cê não ganha nem roubando as rimas do Nissin As rimas do Nissin, agora você gente, contra o vermelho reféu Se oriente, escuta o que eu te falo Tá aqui meu camarada, porque a sua ideia ela nunca foi estabilizada Se oriento sim, a saga continua Você pagar de rua é nossa quando a gente for à rua Então cê tá ligado, eu vou nessa pegada Sabe por que? Você se sentia linda, louca, mimada Eu não sou mimado não, o rap é R.A.B. É porque eu faço arte, eu vim pra entreter Eu não pago de rua, aqui no Procd Eu pago de rap, eu só pago do que eu posso fazer Você paga, põe na internet Você não vai fazer arte, porque na vida você pinta o set Tá ligado mesmo que é assim Então não adianta se fritar ele sempre Vai ser ruim Mas o que que foi isso, família? Barulho pras rimas do vermelho! Barulho pras rimas do reféu! Ooooooooh! 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 Pega a mão pro vermelho, família Quem gostou das rimas do vermelho? Carga as mãos pro reféu, quem gostou das rimas do reféu? Oxi, eu to fodido, mano Fica ai, ó, reféu, quem gostou das rimas do reféu? Fica com a mão levantada Ali atrás da Kombi tem uma, eu to vendo aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Ah, você achou que tava gravando, né? Fala ai Ih, caraiu meu, parou? Ih, parai 70, reféu 70 Pega a mão pra quem gostou das rimas do vermelho! Ooooooh! Tá abaixando conforme eu for 140 Ó o funk, ó Ó A causa é de uma mão, quer ver? É, é quarto lá Deu empate, família! Quarto! 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 Quarto Aê, família, chega com nós! Vai, Dolfinha! Vai, Dolfinha! Vai, Dolfinha! Vem com nós assim, família! Uou! 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 E aí? Aí, vocês falam de sereia. Eu vou compor. Falar que isso é bom. Vixe, história de pescador. Aê, família, infelizmente hoje você perdeu a linha. História de pescador. Aqui é o disco. Ele falou que foi pescar no rio da zona sul. Falou, reféu é louco, mano, de norte a sul. Ele falou que de peixe ele pegou o pirarucu. E aí? E aí? E aí? Realmente, eu fui pescar no rio sem desmerecer. Fui pescar suas rimas só lá no rio Tiantê. Uou! 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 Cê me ativa com o pirarucu. Eu faço o pirarucu. E o rio Tietê? Pode pá! Porque é igual o Rap, ele é sujo e está em todo lugar. E aí? Cê tá ligado? Nem me sem ator. Aonde você olhar eu faço parte do território. Cê não entendeu por que não assanha É que vermelho é peixe espada, reféu piranha Eu peço na parede, infelizmente você não trouxe nada na rede Então cê tá ligado aqui, água no asfalto Se é peixe espada, então seja humilde e tira o nariz do alto Aê, cê tá ligado mesmo, esse é o supiro Porque ao mesmo tempo é grande só pôr seus aspiros O nariz eu tiro do alto, aqui não é compatível O nariz tá no alto pra se igualar com o nível Você não entendeu, desmereça, a espada vai só pra sua cabeça Mas só que aí eu te falo com inteligência A cabeça tá aqui, a ponta do nariz na vida não faz diferença Tá ligado mesmo na cultura Porque quando for pesado é o nariz, é da cabeça a sua altura Vamos pra sua batalha, caralho Pesado, pesado, pesado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do vermelho Barulho pra cima do refel Vermelho 3 a... 3 a 2 Vamos lá Barulho pra cima do vermelho Barulho pra cima do refel É do golfinho É do golfinho